Agora é a hora, na voz de Juliano Reis, pra cima! Eu tô na garu! Tá no clock, Paulo Henrique, 30 segundos pra mandar! Abrindo, decolando, mão pra fora, o Paulo Henrique do trocado! Nooooooo! Entrou do jeito que você gosta, espora, cutuca, cutuca, olha o show, para, linda! E essa montaria eu quero oferecer pro meu diretor de rodeio, Paulinho. Respira fundo, meu amigo, porque a gente acabou de terminar a decisão semifinal. Os cinco melhores calbóis, os cinco melhores touros vão pra decisão final. Tá aí os trabalhos do bom e velho Paulo Henrique Souza. Ele é Mato Grossense de Chapada dos Guimarães. Parou os oito segundos, vai ser avaliado! É paixão demais em Hidrolândia, eu tô até anestesiado! Abrindo, decolando, mandando, vai embora, ele é do Acre, do Obras no céu, do céu! Mantendo, parando, no joelho, olha o show! É só a decisão semifinal, imagino que tá guardado pra final. Essa é a Criana, é lá de Brasileia, Douglas de Oliveira Diogo. Que passada boa! Tô resistindo dele, e ele junto, bem encostado e cadenciado. Os oito segundos, vai ser avaliado! Eu estou aguardando a nota! Eu estou aguardando a nota! Eu estou aguardando, mandando pra fora, Nathanael Augusto, vai embora! Paulinho! Na mão vai entrar, encaixou! Rêma, 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 rêma! Dedão pra cima, sinal de positivo E o Nathanael chama a torcida Bate palma pra ele, porque ele foi o cara Parada boa, ele consegue os oito segundos Julgamento lá nos pretos do branco Na arena de Anivaldo Dantas, o Jack Aguardando os números A torcida dele, o Júnior vai pra você Bora, João Marcos Eu tô na garuba Eu tô na garuba Eu tô na garuba A menina decolando, mandou pra fora João Marcos, ele andurou Na contração, comanda bonito Voltando, espora bonito Olha o show, grita aí Juliano Reis Que decisão semifinal E um dos diretores do Curral de Elite É o nosso patrão, Rodrigues Capim O Toro vai entrar dando contra a mão E ele deita pra dentro da rodinha Olha lá, repare só Ele segura a corda americana com a mão direita O Toro vai rodar pro lado contrário E ele tem que cadenciar no pulo Tem que buscar pula-pula E o braço livre vai acompanhando a cabeça do Toro Passada boa, passada tranquila Chegando a nota 88.75 Erra, na mesa Roseta Cleiton Moreira A Jacolírio Vai embora, vai embora Portão da Marisa E diz o Fernando de Marinópolis, São Paulo Leva a tiradora, a Jacolírio vai embora Na mão dele, olha só, encaixa GOOOOOOOL Espora E... Mata e mata e mata e mata e mata Juliano Reis Também E o chateu do Juliano voou É porque o trem pulou e pulou alto Olha que passada boa De Vinícius Fernando Pinheiro Ele segura a corda americana com a mão direita Da cintura pra cima o calma tem que estar postado Entra rodando pro lado direito E ele sem fazer movimento brusco Acompanha a batida perfeita do Toro Mandar essa montaria ao meu patrão Rodrigues Capim Que disputa sem final Mota A maior de toda a semana 90.50 Aí é Rosetta A port sexuality A port toda a semana É assim que chama A port形a A port形a A port形a É a port形a A port形a A port形a Comunis